Fala guerreiros e guerreiras, nesse vídeo eu vou falar pra você por que você não deve ouvir os conselhos da sua mãe quando você for lá pra ESPSEX ou pra qualquer outra escola de formação militar. Então fica ligado que vai ser um vídeo bem legal. Como assim, Tenente? Eu não devo ouvir a minha mãe quando eu for lá pra ESPSEX? Calma lá que eu vou explicar pra você. Mas antes disso eu quero te pedir pra se inscrever no canal e deixar o seu like, cara. Ajuda a gente a continuar crescendo, ajuda a gente a alcançar cada vez mais jovens que sonham em seguir carreira militar. Combinado? Então deixa o seu like aí, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Então ouvir a sua mãe. É lógico que durante a nossa vida nós temos que ouvir os conselhos da nossa mãe. Mesmo porque a gente aprende ao longo da nossa vida que na maioria das vezes a nossa mãe tem razão. Então quando a nossa mãe, quando a sua mãe olha e fala alguma coisa, cara, pode ter certeza que ali tem um fundo de verdade. Pode ter certeza que cedo ou tarde você vai descobrir que a sua mãe tá certa. Por que eu tô falando que você não deve ouvir a sua mãe? É por isso, cara. Porque tem um conselho que as nossas mães nos dão. Então isso aí, 99,9% das mães de alunos que vão pra escola de formação falam. A mãe, quando ela se despede do filho lá na ESPSEX, na ESA, na IA, ou quando ela fala no telefone com ele, né? Quando o filho liga pra mãe. Olha o conselho que a mãe dá. Meu filho, se você pensar em pedir desligamento, vem embora pra casa. Na hora, vem embora pra casa. Não fique aí sofrendo. Venha pra casa que você arruma outra coisa pra fazer da sua vida. Porque o importante é você ser feliz. Porque o importante é você estar se sentindo bem. As nossas mães, elas têm isso, né? Elas têm esse sentimento de querer proteger o filho. Às vezes os pais também têm isso. Mas isso é muito mais frequente com a mãe. E você não deve ouvir esse conselho da sua mãe, cara. Por quê? A mãe, quando ela fala isso, que você deve... Se você pensar em pedir desligamento, vai ser desligamento, volte pra casa. Você não deve ouvir isso. Quando a mãe fala isso, ela tá simplesmente colocando pra fora, né? Colocando em palavras aquele sentimento maternal dela. Aquele instinto maternal dela de querer proteger a sua cria. Mas você, guerreiro, vai ter que entender o seguinte. Que amadurecer na vida exige escolhas e exige sacrifício. E exige também que você faça, muitas vezes, coisas que você não tá querendo fazer. A formação lá na ESA, na SpaceX, na EA, em qualquer escola de formação, não é mil maravilhas. Você não vai acordar todo dia vibrando, né? Você não vai tá todo dia querendo entrar em forma, cantar canções militares. Você não vai tá querendo vibrar o tempo todo, não. Vai ter dia que você vai tá de saco cheio. Vai ter dia que você vai pensar em pedir desligamento, sim. Vai sim ter dia que você vai pensar em desligamento. Por mais que você pense agora que não. Eu nunca pediria desligamento, cara. Vai ter dia que você vai pensar, sim. Só que você não deve ouvir o conselho da sua mãe e pedir desligamento na primeira vez que você pensar. Porque, lembre-se, todo mundo que se forma na AMAN, todo mundo que se forma num curso operacional, pensa em pedir desligamento. Isso é normal. A diferença é que uns pensam e pedem desligamento. E quem se forma, pensa, mas não pede desligamento. Eu pensei em pedir desligamento na SpaceX, na AMAN, no Ganhar na Selva, no PQD. Só que eu não agi. Eu não fui lá e pedi desligamento. Pensar é normal. Isso você vai pensar o tempo todo. Agora, agir, tocar o sino lá, no caso de um curso operacional, não. Você não deve fazer isso. Esse raciocínio que eu estou trazendo para você, ele serve também para a sua preparação. Não adianta nada você só ficar pensando. Ah, eu vou ser aprovado na SpaceX. Ah, eu vou ser cadete. Ah, eu vou ser paraquedista. Eu vou ser comandos. E você não tomar uma atitude, uma ação, para que isso aconteça definitivamente na sua vida. Então, a atitude é importante. A gente trata sobre isso semanalmente nas nossas mentorias com os alunos Elite 1000. Aliás, se você quer se tornar um aluno Elite 1000, o link está aqui na descrição. Vem para as nossas novas turmas e vamos iniciar a sua preparação. Lembrando que a preparação para um concurso militar não é somente para o exame intelectual. É muito mais do que isso. Você tem que se preparar para todas as etapas do concurso. Você tem que se preparar para a formação. E você tem que se preparar também para a sua carreira. Então, a gente te ajuda iniciando essa sua preparação para todas essas etapas já na nossa mentoria. Beleza? Então, não ouça o conselho da sua mãe quando ela falar para você pedir desligamento e voltar para casa. Não! Você é um adulto. Você é homem. Você é mulher. Você tem que arcar com as consequências das suas decisões. E se você decidiu ser um militar de carreira, agasalha, guerreiro. Arregaça a manga. Parte para cima. Que todo dia vai ser um desafio. Todo dia você vai ter momentos críticos ali onde você vai pensar em desligamento muitas vezes. Mas você não deve fazer isso porque o seu sonho é mais forte do que os seus desafios. Beleza? Fé na missão. Não esquece de deixar o like aqui, se inscrever e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho